Salve, salve rapaziada, pomba na área, mais uma vez pra trazer uma showcasezinha aqui pra vocês galera E como no último vídeo, o nosso amigo Serginho aqui ajudando a gente a fazer a defesa aqui pra ajudar na showcase E eu vou trazer aqui agora pra vocês rapaziada, o nosso querido Goku Super Saiyan God nível 175 galera Tá todo mundo aí esperando que venha ele blue, que venha ele instinto superior O que vocês acham aí que vem primeiro? Eu acho que vem o blue rapaziada Até porque é a transformação que apareceu antes né Mas nunca se sabe aí o que o Madal e o Fruit reservam pra gente Aqui no upzinho galera, 2, o Goku já tá dando 1542 de dano com 44 de range e atacando a cada 6 segundos Eu upei ele aqui rápido sem querer, vamos botar outrozinho aqui do lado pra gente ver ué Ele dá 471 de dano com 44 de range e 6 segundos 899 de dano com 44 de range e também 6 segundos Então rapaziada, vamos continuar aqui Ele vai passar, vamos ver esse outro aqui ó, tá atrapalhando Ele vai pra 3684 de dano com 54 de range e ainda atacando a cada 6 segundos rapaziada, não mudou muito Ele também já foi uma tropa meta como o Vedito e o Gogeta Outras tropinhas aí que devem vir uma atualização pro blue Né, mas vamos ver aí O que que nos espera O que que nos reserva né, o All Stars na verdade Aqui ele foi pra 7968 de dano rapaziada No up 4 com ainda com 54 de range e atacando a cada 6 segundos Agora a rangezinha vai aumentar um pouquinho, o ataque também vai mudar E o dano aumenta bastante também né rapaziada A gente vê aqui que vai aumentar 21.420 de dano Vamos lá, o ataquezinho muda Eita, Kamehamehameha linda hein rapaziada Braba hein Tá braba hein Nosso amigo Serginho tá segurando a defesa ali atrás, tranquilo Vamos continuar aqui ocupando o nosso Goku Ele foi pra 45453 de dano com 59 de range e ainda atacando a cada 6 segundos E no último up rapaziada, 61.518 de dano com 59 de range e atacando a cada 6 segundos Vamos aqui dar o buffzinho do Erwin Pra gente ver o dano dele máximo Dá ali, dá ali 184.554 de dano rapaziada Hoje em dia não é muito Mas ele já foi uma tropa meta aí A gente usava muito pra farm de dano E vamos ver o que que a gente vai ter aí de atualização né rapaziada Se vem Goku Blue, se não vem Se vem Godita Blue, se não vem Se vem Vedito Blue, se não vem Então é isso aí rapaziada Ficamos por aqui com mais uma showcase Se gostaram do vídeo deixem o like Se não gostaram também não tem problema Até a próxima E fui E aí Obrigado.